Olá, muito boa tarde. Hoje estou aqui para vos falar sobre uma das coisas que eu até já falei num vídeo anterior, mas hoje vou-me focar só num dos aspectos que eu disse. Então, sobre agora o COVID-19, a nossa vida não vai ser fácil. A partir de agora vamos ter que começar... muitos de nós, pronto, perder o emprego. Foi despedido. E pronto, não vai ser fácil a partir de agora. Durante uns anos vamos ter de viver mais ponderadamente. Vamos ter que poupar mais no nosso estilo de vida, na nossa vida, nas nossas saídas, nas nossas compras e em tudo o que envolve a nossa vida. Possivelmente, poderemos ter que vender algumas coisas para poder conseguir, suportar, pronto. Talvez vender um carro, talvez, se calhar, passar por uma casa mais pequena, conforme os casos, pronto, não é? Então, o que eu estava a dizer, falar no último vídeo também, num dos últimos vídeos, é ser frugal. Viver abaixo das possibilidades. Eu vi uma história há pouco tempo que eram dois amigos que saíram, pronto, eram amigos de escola, amigos de infância, pronto, saíram do mesmo local, pronto, basicamente tinham as mesmas origens, mas, ao fim de um tempo, um estava, pronto, independente financeiramente, estava bem na vida, faz-te conta. Depois, pronto, com o tempo separaram-se, mas passado um tempo encontraram-se e um deles não estava tão bem e estava, pronto, com a inveja do outro que se tinha dado bem, vá, como os brasileiros estão a ser, de se dar bem, não é? E então, pronto, é pá, agora tu... Bom, não vou explicar. Agora tu estás bem, agora és rico e tal, mas pronto, saíram do mesmo sítio. O que estava a criticar, não sabia, é que o outro, o que estava bem agora, durante 20 anos, trabalhou desde do sol a sol, faz-te como costuma dizer, acordava cedo, deitava-se tarde, e o outro, não, deitava-se tarde, deitava-se cedo, pronto, e levava uma boa vida, ou seja, a gastar a torto e a direito, não se privar de nada, a comer bem, pronto, levar uma vida, gasta, pronto, a gastar bem, e o outro não, pronto, no início é difícil, para quando, para ser independente financeiramente, no início é difícil, no início é preciso andar alguns anos a poupar, sim, é verdade, é preciso ser comedido, em tudo, em tudo, em tudo, muitas das vezes, o melhor, para poupar e para fazer alguma, fazer uma, um pé de meia, como costuma dizer, muitas das vezes, podemos fazer, pronto, com algum, por exemplo, no Excel, fazer uma folha de gastos, estipular, estipular uma coisa, uns valores, por exemplo, na casa gasto 400 euros, na alimentação gasto 200 euros, pronto, um combustível gasto 100 euros, por exemplo, e ir controlando os gastos e limitar o gastar em coisas que não são realmente necessárias, ou seja, por exemplo, sei lá, comprar um telemóvel topo, comprar um computador topo, entre outras coisas, comprar um carro do melhor, exatamente, pronto, e pronto, e com esse programa, com o Excel, ou com algum programa de contabilidade, contabilidade, pronto, conseguem fazer as vossas, enunciar as vossas despesas, e controlar se estão a gastar mais ou menos, e se estão a controlar mais, cada mês vão vendo o que estão a gastar mais, e no próximo mês, vão tentar cada vez, baixando as contas, baixando as contas, e quando vocês estão a ver, já conseguiram poupar bastante dinheiro. E também, uma das coisas boas, pronto, com o programa, vocês terem, por exemplo, duas contas de banco, ou uma conta de vida, eu acho que está para fazer isso, ou seja, no início do mês, recebem o vosso ornado, já sabem qual o valor das vossas despesas, transfiram logo o restante dinheiro que vai vos sobrar para a vossa segunda conta, ou seja, naquele dinheiro já é uma poupança garantida, já não vão mexer nele, e pronto, já poupam naquilo, só vão lá buscar, mesmo se aparecer uma urgência, se um carro tiver um problema de mecânica, pronto, uma urgência é que vão lá mexer naquele dinheiro, e assim já conseguem, pronto, começar por algum lado, não é? Como costuma dizer, tem-se que começar por algum lado, e aí já é uma boa, uma boa iniciação, para poderem poupar, e pronto, cada mês pouparem 200€, ao final do ano já são, pronto, já sejam bom de dinheiro, não sou muito bom de contas, mas pronto, é só fazerem as contas, e pronto, é isso, e pronto, no outro vídeo também já tinha falado, sobre viver uma vida mais fragal, ou seja, pouparem nos carros, pouparem, pronto, que é que estou a falar dos carros, que é os maiores gastos, que é carros e casas, e nisso também podem poupar muito, por exemplo, se tiverem a pagar 600€ de arrendamento, ou mensalidade de uma casa, se imaginem, tem um T3 ou um T4, do melhor, sei lá, 200m², pá, se calhar se tivessem num T2, ou com 100m², já se dava para viver, e se calhar, em 5 anos poupavam bastante dinheiro, ou 10 anos limitavam-se naquilo, mas passado esses 5, 10 anos, já conseguiam ter esse T3 ou T4, e já tinham um bom pé de meia, para se aguentarem bastante tempo, ou investir em outros negócios, abrir uma empresa, comprar outro imóvel para arrendar ou para vender, pronto, para investir e para remodelar e para vender, que é o que se usa mais hoje em dia, pronto, é isso. Com esta pandemia vamos ter que apertar a bolsa, como costumava-se dizer na crise, e pronto, nesta pandemia tem-se de apertar a bolsa e tem-se de começar por algum lado, e pronto, espero que aproveitem os conselhos, não sou nenhum especialista, mas é uma coisa que podem fazer e que certamente verão resultados. Obrigado então, portem-se bem, até à próxima.